Quer parar de ter a barba ressecada ou cheia de frizz? Quer muitas dicas aí pra acabar com isso? Então fica aí no vídeo. Então rapaziada, vocês já estão cansados de saber que só você fazer aquela limpeza básica não é o suficiente pra barba, né cara? Se você não fazer uma hidratação correta, provavelmente os frisos vão ficar quebradiços, vão ficar cheios de frizz, pode dar caspa, coceira, já com aspecto bastante opaco e claro, não vai ficar nem visualmente bonito e nem também sua pele vai ficar muito saudável com isso. Então é de extrema importância que você faça uma hidratação legal na sua barba e aqui eu vou te mostrar como, fechado? Pra gente começar com as dicas práticas então de como você vai fazer todo o processo de hidratação, vamos começar com o passo 1, que aqui eu não vou mostrar pra vocês, os outros eu vou, mas que é na hora ali do banho ou de você lavar sua barba ali de manhã, se você não toma banho de manhã ou enfim, o seu tratamento, você sempre tem que começar lavando a sua barba com um shampoo específico. Já fizemos aqui vídeos explicando a importância do shampoo específico, mas basicamente outros shampoos vão acabar danificando tanto a sua barba por talvez um excesso de limpeza, quanto também a sua pele que não está preparada, por exemplo, como couro cabeludo. Então se você utilizar um shampoo de cabelo na barba, a sua barba vai ficar muito ressecada, porque ela vai limpar demais, tirar muitos minerais dela e também a sua pele pode sofrer bastante, porque o couro cabeludo, ele é bem mais forte do que a sua pele que está por baixo dos seus pelos, fechado? Junto com isso, na hora da lavagem, vamos dizer assim dela, no seu banho, enfim, você vai utilizar o shampoo e o condicionador de barba. Isso já vai dar um bom aspecto para ela, que já vai dar aquela primeira hidratação. Então assim como o cabelo, um shampoo de barba, ele vai limpar todos os seus pelos, mas também ele vai acabar tirando um pouquinho os minerais, vai acabar tirando algumas propriedades da sua barba. O condicionador, ele serve justamente para devolver já um pouco delas, já na hora ali da lavagem, para pelo menos você estar com a barba ali um pouquinho mais macia depois da sua lavagem, da sua limpeza ali preliminar, fechado? E uma boa dica para vocês, depois dessa lavagem, é a forma que você seca. Assim como o cabelo, não é legal que você fique esfregando a toalha na sua barba, cara. É legal que você vá amassando ela, para que você não acabe deixando ela cheia de frizz, super ressecada ali logo após o seu banho. Então dá uma secadinha, espera um pouco e seca de novo, porque você deve ter reparado já, que já que os seus pelos ali são bem densos, você enxuga um pouco, sua barba ela parece estar seca. Depois de alguns minutos, ela volta a estar úmida. Justamente porque aquelas gotículas de água que estão bem ali dentro, começam a ir bem devagar nos fios até chegar nas pontas. Então, você vai enxugar um pouquinho, vai descer um pouquinho mais de água e você enxuga de novo, e aí vai estar legal. Então não fique esfregando muito para não acabar já enchendo de frizz sua barba necessariamente. E dito isso, as coisas um pouco mais básicas vão para a hidratação de fato, cara. Como que você consegue dar aquele pulo do gato ali? Como que você consegue realmente deixar sua barba muito da hora, bonita, sem estar com os fios todos quebradiços? A gente vai começar aqui com um produtinho, que é o óleo para barba, cara. Aqui a gente vai usar, obviamente, o óleo para barba da Nudman, da nossa marca própria, porque a gente tem a garantia que ele é excelente. Ele tem algumas coisas diferentes de um óleo comum. A primeira é que ele é 10 vezes mais denso que um óleo tradicional, então você vai ver que ele é muito mais viscoso. Fazendo com que você fique, primeiro, muito mais fácil para você conseguir aplicar e dosar a quantidade e também com uma menor quantidade de produto você consegue mais hidratação. Então, de fato, você vai conseguir fazer com que ele renda muito mais, deixado? E uma outra coisa muito legal que a gente vai colocar nesse óleo é que a gente vai colocar um toque seco nele. Muita gente não gosta de utilizar o óleo porque ele é muito ali oleoso mesmo, então muito brilhoso. Então o aspecto visual que ele passa parece algo que está muito exagerado de brilho, fica meio melado, a sua mão fica toda... com os dedos todos estranhos, enfim. Esse óleo a gente conseguiu manter todo um mix de óleos muito hidratantes e ainda colocando essa substância que dá um toque seco. Ele vai dar um toque mais natural, um brilho bem mais natural do que os óleos mais comuns, deixado? Então a primeira coisa que você vai utilizar é um óleo para barba, que é, quando a gente fala de barba, o principal hidratante ali, o supra sumo dos hidratantes que a gente vai ter para a sua barba. Basicamente, ele vai, de fato, hidratar seus pelos de uma maneira bastante forte. Por isso, na hora que for aplicar, eu vou passar aqui para o que vocês verem, é legal que você não espregue, você não massageie os seus pelos com isso, porque ele vai acabar tocando na sua pele e isso vai ser ruim para ela, porque esse excesso de oleosidade pode acabar entupindo os poros e dar cravos, espinhas, pelos encravados. Então é legal que você só passe nas pontas dos pelos, do meio para as pontas, porque quanto mais longo é a sua barba, mais ressecada fica nas pontinhas dos pelos, porque o excesso de sebo que fica ali nos poros vai sendo distribuído nesses pelos até a extremidade deles. Mas, se a sua barba for muito longa, esse sebo não vai chegar até a pontinha, então a sua barba vai ficar ressecada, principalmente nessas regiões mais extremas. Bom, vamos aplicar aqui, então, aqui o óleo. Para você fazer isso, muito fácil, né? Já aperta aqui um pouquinho ele, tira. Como eu falei, o nosso óleo, ele é bem mais denso, então você não vai precisar utilizar muito. E você vê que ele nem pinga tanto, vocês conseguem ver aí. Eu só vou apertar, ele é bem mais riscoso. Eu vou colocar uma, duas gotinhas aqui. podia ser até uma e meia. E no óleo, é bem legal que você vá dosando isso, porque se você exagerar demais, mesmo no nosso óleo com a substância de toque seco, você ainda vai acabar ficando com ele muito oleoso. Então você vai dosando para entender a hidratação, o tamanho da sua barba e tudo mais. Então passa nas pontas e começa a enluvar os teus pelos, que é justamente fazer isso. Jogar ele do meio para frente. Dessa forma, você vai colocar a hidratação e fechar ali as cutículas nos seus pelos, cara. Então, vai só aplicando. Rapaziada, é isso. Já passa aqui, já enluvei, tá bem legal já. Vocês podem ver que já dá uma boa diferença na barba. Lembrando que eu já tinha feito aquele espaço que eu falei anteriormente, da lavagem e tudo mais, não tinha passado nada na minha barba, fechada. Então, passei aqui o óleo, tô fechando ele aqui. Cara, e aí você tem duas opções. Eu gosto bastante, depois que eu já passei o óleo, como os pelos, eles estão nesse processo ainda que tá ainda absorvendo um pouquinho ele, eu gosto de passar o pente. Primeiro que o pente, ele vai ajudar a distribuir mais uniformemente, esse óleo pode estar mais um lugar ou outro. Segundo que, já que os fios estão mais maleáveis, eu consigo já direcionar eles bastante para baixo ali, tirando aqueles frios, aquela rebeldia que normalmente fica na barba. Então, eu já gosto de passar aqui o pente, fechado? Vou passar aqui para vocês verem. Bom, já passei aqui, ficou bem legal. claro que, quanto mais a sua barba já tá com um corte legal do barbeiro, mais fácil vai ficar. Eu já fiz um vídeo até recente, mostrando como que você deixava a barba legal, mesmo com ela já há um tempo sendo barbeiro, você vai ver que é um pouquinho mais difícil para direcionar ela. Mas no meu caso, já que faz não tanto tempo que eu fui no barbeiro, faz acho que umas duas semanas, daí ele até com um corte bem legal. Então, só de eu pentear ele para baixo, ele já acaba ficando num corte ali, mais certinho. e sua barba é um pouco mais longa, você vai ter que dar uma direcionadinha um pouco melhor nele, mas no final vai dar certo. Então, só esse pentezinho aqui já ficou numa pegada bem legal. E, por fim, quando a gente terminar a nossa hidratação e finalizar a nossa barba até para ele ficar um pouco mais estilosa, e aí vai depender muito do estilo que você quiser fazer, é legal que você finalize com um balme para barba. Obviamente, também eu vou utilizar o da nossa marca, ele é muito legal. O balme, basicamente, ele é um pouquinho menos hidratante do que o óleo, mas ele tem outras propriedades que principalmente ajudam na sua pele. Então, ele além de hidratar os fios, ele também acalma a pele para aquelas coceiras, para a irritação do dia a dia e tudo mais, porque os pelos grandes acabam quimicando um pouco, então o balme vai ajudar com isso. O nosso balme, especificamente, ele tem duas coisas também bastante legais que diferenciam um pouquinho dos outros. O primeiro é que ele é um balme que é hidratante, mas também ele tem efeito modelador. Ele não é um modelador de barba, ele não vai deixar sua barba rígida, mas ele consegue direcionar e fixar um pouquinho os pelos da forma que você quer. Então, para fazer esse acabamento, ele fica muito legal justamente porque ele vai acabar dando um formato legal para você. E uma outra coisa é que eu vou até falar depois de como você pode cuidar da sua barba, outras dicas legais para cuidar e manter a hidratação dele, mas basicamente ele tem aquela proteção contra raios UV. Então, no sol, a sua barba não vai ressecar e nem ficar ruiva. Muita gente que acaba, costuma sair com o sol sempre e tudo mais, acaba tendo esse problema de ou a barba ficar muito ressecada ou dar uma desbotada. com esse Balm não vai acontecer isso. Então, justamente por ter esse efeito um pouquinho levemente modelador, ajudar na sua pele e também, obviamente, te proteger no dia a dia ali, eu vou utilizar para finalizar o Balm. Nesse caso, é só um pouquinho para direcionar os fios e a gente ter essa propriedade que eu acabei de falar. E é isso, rapaziada. Passei. Como vocês viram, como eu também falei, já que minha barba já está num corte legal, só com óleo e com pente já ficou legal. E aqui eu só finalizei, abaixei ainda mais ali os pelos da bochecha, acertei um pouquinho o queixo e, claro, dei esse aspecto de proteção contra raio UV também na minha barba e você viu que eu não precisei ficar enluvando e também não fiquei com tanto medo de passar mesmo no meu rosto justamente porque ele em contato com a pele é positivo ao contrário do óleo, por isso é legal essa finalização. E, rapaziada, então é isso. O videozinho foi rápido para mostrar a hidratação e, como eu prometi aqui, dar algumas outras dicas para você evitar que essa barba fique muito ressecada. Primeira coisa, cuidado com água quente, principalmente no banho. Qualquer coisa que é muito quente no seu cabelo, quanto na sua barba, vai tirar as propriedades dela e vai ressecar, vai tirar toda a oleosidade da sua barba para fazer com que ela fique ressecada e quebradiça. Cara, cuida da sua alimentação e beba muita água, então quando você está com uma dieta balanceada e também bem hidratado, ele já cuida de dentro para fora, então os fios nascem muito mais saudáveis, sendo que eles fiquem mais hidratados por natureza, também menos quebradiços e caem menos também. E claro, tome cuidado com o sol e com a poluição. Como eu falei, o nosso Balmy aqui vai te ajudar bastante com isso em relação ao sol e cuidado com a poluição excessiva, então lave bem a sua barba, não fique alguns dias sem utilizar um produto específico que realmente vai acabar estragando de ver a sua barba, fechada. Mas foi isso, rapaziada, comenta aí se você curtiu, se você já faz esse processo na sua caixa de hidratação, de em quando e com o tempo você faz, porque isso é uma ótima dica também. Se você acha que não precisa fazer todo dia, faça uma vez por semana esse processo todo e nos outros dias só finalize com o Balmy mesmo, então faça esse negócio com óleo uma vez por semana e o resto utilize o Balmy para manter ele bonitinho ali também, com uma hidratação legal, fica bem interessante também. Então fale como que você faz isso, comente se você curtiu e claro, não deixe de seguir nas redes sociais, seguir nosso site também, acessa lá, você vai achar os melhores produtos de barba, principalmente nossa marca própria, que tem nosso shampoo, nosso Balmy, nosso óleo para barba, tem também o nosso sabonete íntimo e tem muita novidade chegando aí de produtos novos também que já já a gente vai trocar uma ideia com vocês, fechado? Curte, comenta, compartilha e é isso, rapaziada. Valeu!